Estou aqui com a Ilda que vai dar uma bronca. Qual é a bronca, Ilda? Fala pra mim. A minha bronca é a seguinte. A Rua das Papolas é uma rua pequena. Ela tem o ponto de ônibus Tatuapé, ponto final, e o São Mateus. E tem carro estacionado dos dois lados. A rua é pequena e ela tem dois fluxos, né? Tem duas mãos. Mão dupla. Não é possível uma coisa dessa continuar com mão dupla numa rua tão pequena e com um trânsito tão grande que tem aí que passam três linhas de ônibus. E carros parados dos dois lados. E carros parados dos dois lados. O CT tem que dar uma atenção nisso. Tem que fazer um estudo ali na região. Fazer um estudo nessa rua. Ali é Vila Bela, é? É, Vila Opina e Vila Bela. É, divisa ali, perto da Rua Bahia Grande, né? Isso, é. É uma travessa da Rua Bahia Grande. Tá. Tua bronca é essa, então? Minha bronca é essa, porque eu moro na esquina e eu acho insuportável ver uma coisa dessa. Tá bom. Obrigado pela tua bronca. De nada, tá? Vi a senha.